Bom, e o clima já ficou tenso dentro da casa, né? O público tá querendo que isso aconteça. E eu também, cara. Tem que ter treta mesmo. E se o Emanuel... Não, Emanuel não. Emanuel, né? E se o Emanuel começar a mudar o comportamento dele dentro da casa, aí eu vou falar, pô, velho. Aí o cara ganha meu respeito, mano. Se o cara mostrar que tá afim lá de jogar e causar mesmo, não ficar dançando e rebolando, porque isso a gente já tá de saco cheio da edição passada, né? Se ele mostrar lá realmente que ele veio pra jogar, aí eu respeito esse cara, mano. Mas enquanto isso, só tá ficando o papo. Vamos lá ver? Se liga nessa, cara. Olha lá o que o Emanuel disse. Pra quê? Eu vim pra causar! Eu vim pra jogar! Só que no meu jogo a gente fala na cara! No meu jogo não fala pelas costas, fala na cara! Eita! Tô conseguindo. Aqui é jogo de quem não estende opinião, não. É quando você arrumasse... É, isso aí. Eita, aí eu gostei, hein? Aí eu falo, aí o cara tem respeito, cara. Aí o cara tem respeito, o cara ganha moral, porque eu quero ver treta, eu quero ver barraco, eu quero ver briga, pô. Não estilo a fazenda, né? Porque a fazenda já passou dos limites, meu. O que a fazenda teve na edição foi o pagamento do BBB, o que não teve do BBB com juros e correção monetária. Mas agora, meu, Manoel, se for pra tretar, falar na cara e não ficar de leve trás, aí, ó, aí ganha meu apoio. Mas, até agora, só aconteceu isso. Vamos ver se, né, com o decorrer da tarde vai esquentar mais o clima. Gente, antes de fechar o vídeo, eu quero apresentar pra vocês um produto que podemos dizer que é milagroso, cara. Colágeno Multi, cara. Esse produto é incrível. Tá no primeiro link da descrição. Caso vocês se interessem, é só abrir o primeiro link da descrição e clicar em carrinho e aproveitar aí o descontaço que eu tô ganhando pra vocês, tá certo? Tô em parceria aí com a Loja Dozane. Vou encerrar o vídeo por aqui, mas é só vocês assistirem agora o trailerzinho, o taserzinho, que eu vou deixar aí pra vocês de 30 segundos, caso vocês interessem aí no colágeno. Vocês passem qualquer parte do corpo que tem alguma cicatriz ou alguma, né, algo que, ó, o bigodinho aqui, ó. Esse bigodinho chinês aqui é passar aqui e isso aqui vai ficar, ó, esticadinho, cara. Se liga. Gente, se liga só nessa novidade. Colágeno Multi Bálsamo. Essa nova receita vai mudar tudo o que você pensa sobre colágeno. O milagre que ela faz no seu rosto é surpreendente. Ela já está bombando lá na gringa e acaba de chegar no Brasil com a plataforma Dozane. Então aproveite a oferta, gente. Clica no botão Saiba Mais e já garanta o seu.